E aí pessoal, voltamos com mais Brawl Stars hoje, eu já consegui aqui o baú, tem um novo evento com a estrela, a gente já consegue a ficha estrela aqui e abre 3 baús, vai vir daqui normal também, então vamos jogar, vou ir com a Shelly Se inscreve aí, e não esquece de deixar o like, caraca, o último tá bom, só ruim a Piper e a Tara ali, que são boas, mas tem um Spike aqui no meu, mata ali Não, não vou perder essa não Tô travando Qualquer coisa depois eu vou com o... Ai, vou, tô ganhando Não, 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 não Qualquer coisa depois eu vou com o... Coat Não, 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 não Não podemos morrer A Piper é fácil de matar, mas ela mata muito rápido Dois tiros assim ela mata Eu não tenho ela, não sei como que é Mas eu vejo assim Não Esse mapa aqui, eu sou ruim com ele É o Voco Coach mesmo Eu não sei jogar direito com esse mapa Eu sou ruim, entendeu? Aí eu vi a Piper muito boa Não vai dar pra eu ganhar Em 17, 15 segundos É Então, essa daqui a gente não conseguiu Não vou nem tentar Parabéns pra esse time aí Que ganhou Jogou bem Agora a gente vai com o Coach Menos 3, só 3 Menos 68 Vamos com o Coach aqui Ah, tá fácil Ainda mais o Barlow Vou pra cima dele Caraca Todo mundo já morreu Caraca O que que tá acontecendo? Caraca Não, 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 não Caraca Mas essa daqui eu acho que eu vou ganhar Caraca Tá facinho Sempre começa assim Caraca Caraca Aí depois eu viro e jogo Caraca 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 Tem que matar a Jessie Não a Penny Nossa, o Barley É o que tá com mais Tem que estar pra cima do Barley Esse vídeo aqui vai ser cumprido, hein Mata, 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 mata Boa, eu Matei, 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 matei Valeu, Penny Agora só falta matar aquele Barley Mas acho que não vai dar tempo É, dessa vez não Dessa vez não É Tá travando muito Vou com alguém que atira Acho que vou com o Dinamike Nossa, que saco Então vou pausar aqui Aí quando eu começar a jogar Eu Voltei Ainda tá 0 a 0 Porque eles pegaram ali, ó O negócio Barley não, Barley não, Barley não Internet Escreve aí Não, 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 não O que que tá acontecendo? Tá muito difícil Nossa 15,5 Até aqui Parece que não vai dar também Mas eu vou me esforçar Vai lá, time Oito, 19 Doze A dezenove Quase lá Só matar esse coach Aqui Não dá Vai, Nita Ó 20 a 23 Só matar mais um Faltar um ainda Não, não, não Não morre Não morre Não morre 27 Escreve daqui Eu ganho Não Nossa Tá difícil, hein Então gente Não vai dar Mas quando eu conseguir Aqui Eu já volto Uhul Ganhamos Nem sei como A gente detonou Eu e meu time, né 20, 30 Certinho Três bolsas Fé, hein Tô sentindo Que vai vir Nesse vídeo Pelo menos Vai vir Tomara Deixa eu ver Que eu juro Por último Nossa Falei que eu ia conseguir Que top Próximo vídeo Que eu já jogo Com ele Tava sentindo Aqui Aqui Coach Opa Vem, vem, vem Dá ele Ó Ó Não tem Ó Bom Perfeito Perfeito Então O vídeo Vai ficando Por aqui Tchau Tchau